Oi pessoal, hoje é segunda-feira, né? Mais um dia de chuva. Olha aqui, ó. Olha aqui a fofinha, ó. Então é isso aí, pessoal. Eu tô... eu tô aí na luta, né? Procurando ajudar os animais. Mesmo com chuva, tô na rua. Às vezes eu não tenho tempo, gente. Às vezes muitos me chamam. Então a gente já tá atendendo um, dois e não tem como atender mais. As horas passam muito rápido, gente. E é tudo uma coisa longe da outra, né? Então é isso aí, pessoal. Boa segunda pra vocês. Boa segunda chuvosa. Vou voltar pra casa, né? Que eu tô... retirei, né? Da clínica.